Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Pessoal, hoje eu trago para vocês aqui moedas de R$ 0,05. O ano é 1996. Por que vale R$ 2.000? Vamos prestar atenção nas moedas de R$ 0,05. Preste bem atenção nesse ano, 1996. Trouxe aí esse valor de R$ 2.000 como referência. Moeda de R$ 5,00 quase ninguém pega, joga na gaveta, não pega de troco mais. De R$ 0,01 ninguém pega mais, acha que não tem valor. E tem muito valor além do seu valor de face. E hoje eu trago para vocês aqui essa moeda de R$ 0,05, 1996. Eu já vou falar a tiragem para vocês. Como identificar essa moeda que vale R$ 2.000? É isso que eu vou mostrar no canal. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Você que é inscrito, deixe um like, comente e compartilhe os vídeos do canal. Para que o canal decole cada vez mais, para a gente servir vocês aí com dicas e moedas. Bom, R$ 0,05. Olhando assim, a gente não vê uma moeda de R$ 0,05, né? Mas pessoal, as moedas trazem muitas anomalias e erros. Que gera aí muito dinheiro aí entre os colecionadores. Então, a moeda, quanto mais errada, mais valor ela tem. E essa moeda, para identificar ela, você tem que pegar uma moeda de R$ 0,01. Por quê? Porque é aí que está a anomalia. Na efinge. Ou seja, é uma moeda de R$ 1,996. Olha o foco. R$ 0,05 com uma efinge de R$ 0,01. Então, as moedas que você pegar desse ano aqui, já guarda uma de R$ 0,01. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma moeda de R$ 0,01. Eu tenho várias. De vez em quando eu peço no comércio aí, eles dão um jeito de arrumar. Então, R$ 0,01 trouxe a efinge aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar com uma mão só. Pessoal, olha bem a diferença. Olha a efinge do lado esquerdo, que é uma de R$ 0,05. E olha a efinge da direita de R$ 0,01. Claro que a menor é de R$ 0,01. Então, é isso que é a anomalia da moeda 1996. Eu tenho uma moeda aqui. Eu nem separei ela aqui. Ah, está aqui. Eu tenho a moeda aqui, olha. Aqui é. Só que é outro ano. Olha só a diferença. Que eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Eu teria que ter um tripé. Eu tenho. Mas como que eu gosto de vídeo mais rápido. Olha, olha aqui, olha. Diferença. Essa minha aqui, as duas é de R$ 0,05. Só muda o ano. Olha uma diferença entre o ano também. Olha e da direita. Olha o tamanho da efinge. Bem maior do que da esquerda, olha. Porque a da esquerda é uma moeda de R$ 0,05 com o cunho de R$ 0,01. Olha aí. As duas são R$ 0,05 e R$ 0,05. Essa de R$ 0,96 aqui não é o cunho trocado. Mas essa minha aqui é. Só que era o ano de R$ 0,94. O valor dela é menor. Está vendo? Logo de cara você vê a borda da moeda. Ela é mais grossa. Então, vamos ver que é uma moeda aí menor. Cunhada na de R$ 0,05 aí. E o valor dela? É muito simples de entender, né pessoal? Bom, se você não entendeu, eu volto um pouquinho o vídeo. Para você olhar bem essas moedas de vocês aí. Ó, R$ 1,96, ó. Cunho trocado. R$ 2.000. Na R$ 1,94, R$ 250. É claro que eu não vou vender a minha. A minha no mínimo é R$ 600. Como o catálogo é uma referência. Então. Eu paguei da minha. Acho que foi. Eu não lembro. Acho que foi R$ 300 dessa moeda aqui. E trouxe essa queda aí. Mas isso aí não quer dizer nada. Pra mim, não. Essa moeda minha aqui. Eu tenho que vender ela por R$ 600. Se eu for vender, né. Então, lá também. R$ 1,96, né. Que trouxe aí. O cunho trocado. Olha lá. Deve-se comparar o tamanho da efíndia da moeda de R$ 0,05 com a de R$ 0,01. Veja na página 50. Algumas dicas de como identificar o cunho trocado. Isso aqui é outra página aí. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Porque senão o vídeo vai ficar extenso demais. Mas é isso aí, pessoal. Pega uma moeda de R$ 0,01 e compara e finge. Olha como que a borda é grossa. Se você pegar uma moeda de R$ 0,04. Essa aqui é R$ 0,94. Igual a minha. Eles colocaram o valor aqui de 1996. Mas ela é super difícil. Eu terei que colocar as duas fotos. De R$ 0,96 e R$ 0,94. Como a R$ 0,94 é um pouquinho mais fácil. Eles colocaram a de R$ 0,94 que eu tenho também. Olha como que a borda é larga. Famosa a cabecinha. Então tá aí, pessoal. De olho nas moedas de R$ 0,05. Especificamente é de R$ 0,96. Que o valor é bem melhor. Muito obrigado pela atenção. Pela visita. Que Deus abençoe cada um de vocês. Boa sorte. Se você tiver essa moeda. Eu acho que muita gente tem a moeda de R$ 0,94. Eu quero ver quem tem a de R$ 0,96. Então comente aí. Muito obrigado pela atenção. E até os próximos vídeos. Valeu. Tchau. Tchau.